E aí 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 8 8 fandei já foram fechados agora eu vou fazer 4 fandei agora eu vou fazer 4 fandei aqui eu vou fazer como nós vamos fazer eu também me respondi agora eu vou fazer 2 3 4 fandei agora nós vamos fazer agora nós vamos fazer ó 1 4 4 2 3 4 4 vamos fazer a mesma forma aqui temos 2 folhas, 2 folhas, 2 folhas, e uma folha assim, e essa parte também fazemos, She fazemos aqui assim, 3 4 5 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 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 E aí então vamos nos ver com esse vídeo até o próximo vídeo